Fiel é Deus, por quem fostes chamados à comunhão do seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Fiel é Deus, por quem fostes chamados à comunhão do seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Se em vez para ouvir meu clamor, posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudaste, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas sua palavra vai se cumprir. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas sua palavra vai se cumprir. Posso enfrentar, Deus de aliança, Deus que não é homem pra mentir. Posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim. Teus planos não podem ser frustrados. Meus olhos vão ver o que for, eu sei quem luta por mim. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas sua palavra vai se cumprir. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas sua palavra vai se cumprir. Tu és o Deus de aliança, tu és o Deus de promessas, tu és o Deus fiel para sempre Senhor. Aplausos. 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 Obrigado.